Epa, Ramalho! Eu sei que o melhor do amor tá guardado comigo E sei que pra minha paz só faltava você chegar Será que eu vou ajudar o meu lindo destino Que mais uma vez deixou a gente se encontrar Queria saber fazer a felicidade Cantar bem alto a realidade É você que eu tenho em meu coração E acho meu bem querer com sinceridade Que o meu prazer é no seu abraço E o seu prazer minha emoção E acho meu bem querer com sinceridade Que o meu prazer é no seu abraço E o seu prazer minha emoção A vida é lhe querer O fato é lhe querer O fato é lhe querer Paixão Eu vivo pra lhe querer Eu respiro por lhe querer Eu canto pra lhe querer Eu amei E o seu prazer minha emoção Sei que o melhor do amor tá guardado comigo E sei que pra minha paz só faltava você chegar Será que eu vou ajudar o meu lindo destino Que mais ou mais deixou a gente se encontrar Queria saber fazer a felicidade Canta bem alto a realidade É você quem morre em meu coração E ache o meu bem querer com sinceridade Que o meu prazer é no seu abraço E o seu prazer minha emoção E ache o meu bem querer com sinceridade Que o meu prazer é no seu abraço E o seu prazer minha emoção A vida é lhe querer O ato é lhe querer O fado é lhe querer Mas eu juro Eu vivo pra lhe querer E respiro por lhe querer Eu canto pra lhe querer I'm the way that's not Maravilha! Maravilha! O melhor do amor tá guardado comigo E sei que pra minha paz Cantar bem alto a realidade Cantar bem alto a realidade E sei que pra minha emoção E sei que pra minha emoção Obrigada, gente! Obrigada, gente! Obrigada, Laura! Quero dizer que eu sou fã sua também! Amém!